E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando do Apelo, trazendo mais um vídeo pra vocês só aqui. Hoje a gente tá aqui com os melhores minigames do Minecraft, mando sim. Eu vou mostrar aqui pra vocês um minigame que tem vários minigames aqui que tipo existem no Minecraft, beleza? Pra me ajudar aqui eu tô com o Xandia e com o Tec, beleza? Vai ser muito legal. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Enfim, gente, ó, minigame funciona como? A gente vai ter vários minigames em um só, entendeu? Então, tipo, quem juntar mais pontos, vencer os minigames, ganha, tá ligado? O primeiro minigame aqui parece batalha de porcos. Galera, vocês tão pronto? Eu tô pronto. Eu tô montado aqui no meu pe... quer dizer, no meu pequinho. Caraca, eu tô montado no Tec, velho. Ferrou, galera? Ferrou, galera? Ferrou. Ferrou demais, velho. Ferrou demais. Tec, não é pra focar, não, Tec. Tá sacanagem. Por quê? Tá doido? Tá pilando. O cara tá de hack aqui, velho. O que? O Pedro? Mano, os caras tão me focando. O Tec é filho da mãe. Esse é o KDH aqui. Eu não. Ah, morri. Ih, o Xandia já morreu, hein. Ah, morri. Pedro, vacilão. O Tec também morreu. Tô aqui, ó, esperando de boaça. Todo mundo se matado aí, entendeu? Pra eu ficar de boa aqui. Do mal, velho. Claro, meu filho. Estratégias. Galera, o cara tá aqui atrás do mundo aqui, ó. Todo mundo tretando ali. Eu como. Eu como. Ah, ué, o que que é? Você não tem a ajuda desse porquinho aqui, velho. Não é possível um negócio desse. Tem que banir. Tem que banir, ó. Tem cinco players. Eu e mais quatro. Ferrou. Que carinha tá aqui? Carinha cego. Matei um aqui? Olha lá. Não tem nada. Olha o cara tá de hack. Caraca, o cara tá de hack, velho. Que? Matei mais um. Quem ganhou? Eu ganhei, moleque. Eu sei fazer... Nossa, moleque. Essa estratégia desse negócio. Ih, aí, Tec. Tudo bom? Como foi você? Nossa, que cheirinho de porco, hein. Nossa, que vontade de tacar uma flechada, hein. Rapaz. Mano, esse aqui a gente tem que acertar os mobs. É tipo um ganho pontos, entendeu? Ó, acertei ali o zumbi ali que dá dez pontos. É, caraca. Os caras estão acertando o mesmo zumbi que eu, padrão. Caraca, velho. Agora ferrou, mano. Ai, ferrou mesmo. Pega o amarelinho. Amarelinho, rapidão. Nossa, os caras são bons nesse negócio aqui, velho. É, os caras são o Robin Hood no negócio. É, velho. Caramba. Ô, credo. Ai, o amarelo. O Robin Hood já tá morto, velho. Que isso? Ah, acertei, não. Pega o amarelinho. Não, o zumbi ficou na frente. Acertei o amarelinho, acertei o amarelinho ali, ó. Tem que ter ali, velho. Caraca, velho. É difícil porque os caras acertam. Né? Os caras miram o mesmo do que a gente mata, gente. Acertei? Acertei? Caramba. Acertei? Robin Hood, cara. O Robin Hood a gente não sabia não, o Tec. Né? Ô, Pedro, senão não é assim. Nossa, mas olha que diferença do meu pros caras. Tô com 29 pontos. 29. Ih, rapaz. Tô com 28. Cara, ô, perdão. Que isso? Não, os caras tão ali com 40, velho. É? Olha isso, os caras é Robin Hood, velho. Caramba, velho. Vou acertar os caras ali, os caras vão lá e ser. Que os jogos minigame. Não, velho. Aí, beleza. Olha, os caras... Nossa, velho. Os caras é o vice dos vice. Esse aqui eu fui horrível. Eita, é que tudo bom aí, eu vou te dar uns flechão. Ai, velho. Esse aqui é horrível. Esse aqui é horrendo. Ah, eu sei qual que é. Ele vai ganhar esse minigame aqui. A toquinha dele ajuda. Tá, beleza. Ai, já fiquei preso aqui, velho. Mano, depois que a gente ganha velocidade, é difícil. Né? Ai. Depois que a gente ganha velocidade, é muito difícil passar. Ah, não. Errei. Ai, ferrou. Ai, gente, errei. A p... Tá ajudando, não. Ah, tô aqui. Tá ajudando. Eu passei um reto. Mano, a velocidade é muito complicada. Nossa, o p... Tá lá na frente, velho. Que que é isso? O cara é viciado no negócio. Que lá na frente, sério? É, o cara fica o dia e tá jogando para a game. Certeza, tá aqui. Ah, beleza. Não tem vida... Ai. Não, não, não. Não tem vida social, né? Não tem vida social, não. Galera. O problema é ponto, mano. O problema é ponto. Olha isso, o menino tá passando vazado em mim aqui, velho. Olha, o menino parece super... Eu tô em último, velho. Eu tô em último. Eu tô em quinto, eu acho, velho. Eu tô em quinto. Calma. Ó, vou chegar... Caraca, eu tô dando aqui os seus pontos, velho. Cheguei, 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 cheguei. Meu. Mano, eu cheguei em terço, quatro, velho. Eu fiquei em quarto. Eu fui em último, fiquei em último. Nossa, esse aqui é complicado. Esse aqui é complicado. Calma. Ó, dois, três, um, vai. Calma. Começar, começar. Começa, 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 começa. Começou já, rapaz. É? Moleque, isso aqui é complicado. Ah, isso aqui é complicado, velho. Confunde. É, meu filho, é complicado. Por isso aqui é terra, madeira. Não precisa ficar falando, entendeu? Tipo, a gente sabe. Agora, o que faz? Você vai ter que ir trocando aí, meu querido. Até cair lá embaixo. Ah, se eu fosse você, só ia com a pá. A mão, tá ligado? Mano, tem uns caras que jogam isso aqui o dia todo, tá ligado? Ele já sabe os bagulhos, tipo... Padrão, é, velho. Que zoado. A gente, tipo, erra um um, pelo menos. Ou demora um pouco pra raciocinar qual que vai ser. Tem pessoa que já sabe. Ah, peguei a manha. Mano, o porém... Beleza. Coloca picareta, velho. Calma, gente. Nossa, tá tudo concentrado aqui, velho. Ninguém tá falando nada. É, velho. Terminei, moleque! Ah, velho. Cortou um pouquinho, entendeu? Mano, não teve nem terceiro, velho. Eu tive o último, de novo. Nossa, isso aqui é complicado, porque a gente ficava pensando que é uma grama, velho. Qual é isso? Sou vegetariano, não. Calha a boca, eu também não sou, mas eu vou cair esse negócio. Ó, ó. Nossa, tá ligando tudo isso aqui. Ó os caras fazendo jitter ali, velho. Ai, eu tô em primeiro e segundo. Nossa, o Pedro tá ganhando, meu Deus. Errou. É o meu jitter aqui, galera. É o meu jitter. Eu tô perdendo, né? Nossa, o tech, velho! Foi pro primeiro lugar, velho. Ai, droga! Ai, meu dedo. Mano, olha o tech, onde ele tá, velho. Caramba, tech! Caramba, tech! É que é vegetariano, hein, galera. É, aprendi com o Pedro. O cara tá fazendo de declínio, velho. Acabando as gramas, não tem onde pegar mais. Isso, velho. Esse é o problema. Vou cair em posição. Nossa, ferrou. Ai, o cara me passou, velho. Ó o Pedro também. Que isso? Tô passando geral aqui agora, galera. Todo mundo me passou agora. Ah, não pego mais grama. Acabou a grama. Ai, fiquei em segundo, velho! 50, eu tô com 6 pontos. Tô ganhando. Tô ganhando, meu querido. Ai, esse aqui é de tiro. Esse aqui é de tiro. Esse aqui é bom, hein. Esse aqui é de tiro, moleque. É, Pedrão. Foco, Pedrão. Opa, aqui. Falei nada. Xande? É, meu querido. Tá achando o quê? Ah, não. Ah, não dá, velho. Eu fiquei em último, hein. Todos os jogos. Todos os jogos eu fiquei em último. Ai, tem um cara me atrás de mim. Deve ser o Pedro, só pode. Não sou eu, não. Eu tenho camisa vermelha aqui, entendeu? Só pra... Ah, eu morri. Filho da mãe. Galera, tem dois gols aqui. Só pra saber mesmo, tá ligado? Filho da mãe. Filho da mãe. Ai, mano, eu tava com dois... Eu tava com dois... O porém é aqui que você não pode ficar correndo, né, gente? Senão, você não ganha nem um ponto. É, né, né? Vem cá, manhazinho. Vem cá. Porcos voadores. Matei. Toma. Até que morreu pra mim, moleque. Travou. Tá travando. Esse minigame é ruim que trava. Ai, matei um. Ai, filha da mãe. Ô, Pedrão. Nossa, tem pessoa com quatro kills, velho. Então, não é eu, né? Ó, Pedrão aqui. Mano. Filha da mãe. O problema é que reseta suas kills quando você... Matei um. Mano, eu nem vou tentar mais. Eu nem vou tentar mais. Ai, ó. Já morri de novo. Nossa, olha isso, velho. Tô com quatro kills, moleque. Quatro kills. Percebi que aqui no meio é bom ficar formando kills. Logicamente, por isso que eu tô... É o Pedrão aqui. Fica, Pedrão. Vem cá, meu querido. Nossa, me focaram ali, velho. Pé, Pedro. Vem cá. Até alguém. Posta. Até dois. Nossa, mano, mas esses caras... Até três. Os caras são um vício ali, velho. Matei quatro, cara. Caraca, me enlou a máquina. Caraca, toda hora, tá ligado. Ai, acabou, 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 acabou. Acabou o segundo lugar. Ah, que reseta, velho. Nossa, esse aqui é craft. Esse aqui é da hora, esse aqui é da hora. O que tem que fazer? A gente vai ter que pegar os minérios e craftar, mano, e craftar. Ó, vai aparecer o craft aqui. Diamante, tá. Isso e um diamante, dois, três, quatro, cinco, seis... Tá aparecendo na parede, tá aparecendo na parede. Isso, isso, isso. Tá, mas... No quadro, que tem frame. Aí, tem que clicar aqui, dropar. Como que é? Beleza, já fui, já fui, já fui. Tá, madeira, madeira. Ah, isso aqui não vai... Mas aí, onde é que consegue madeira e essas coisas, galera? Tem que clicar na parede, na parede. Aí, não pode ser... Tem que pegar madeira coisada já, não pode coisar nada. Ah, eu fiz um... Ah, agora manquei. Nossa, eu fiz uma... Eu fiz um negócio, velho. Eu não podia ter feito aquilo lá. Nossa, já vou perder isso aqui já, galera. Porque tem um cara no quatro já. Tá, pedra. Não, não é esse tipo de pedra. Onde tem madeira aqui? Não tô achando. Cadê pedregulho, mano? Como que eu faço pedregulho? Ei, e a madeira? Madeira, você tem que pegar madeira não refinada, entendeu? Poxa, a gente tem que pegar esse pedregulho aqui, galera? Ah, esse pedregulho aqui já... Nossa, que mancar. Nossa, gente. Esse aqui eu vou perder. Eu nem sei como é que eu vou conseguir. Esse aqui eu vou perder. Esse aqui eu vou perder. Ah, eu não consigo, velho. A madeira não funciona pra mim. Tá, tem gente já no nove já, moleque. É. Ah, já era. Não teve como, gente. Eu me confundi tudo aqui, entendeu? Cara, eu não tô gostando desse menino. Ah, esse aqui é da hora. Esse aqui é tipo o rei do morro, tá ligado? Ah, de knockback, né? É, eu me errei do morro, velho. Tá errado, velho. Ó, sem focar um ao outro. Sem focar um ao outro, galera. Olha isso, mano. Foi três pessoas em mim já, velho. Xadu. Ai. Ô, tá me focando aí, Tec? Olha isso. Você tava na minha frente, pô. Mano, esse cara tá me focando, velho. Aqui, ajuda, 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 galera. Esse carinha de amarelo, velho. Eu vou ajudar. Vou focar o Tec, velho. Mano. Tá, quer ser então? Ah, tem três caras me focando, velho. Nossa, eu fui pro outro lado. Mano, que cara sem graça, velho. Que cara sem graça. Cadê o peso quando eu ia focar aí? Caraca, Xadu. Eu nem subi. Não vai subir, não. Mano, que cara sem graça, velho. O cara tá me focando aqui. É assim, Tec. É assim. Não, não, Tec. Ah, eu quero subir lá em cima, pô. Tá, tá, bora, bora focar. Vou começar a focar os jogadores. Mano, é sério. Teve um cara que me focou por 20 segundos ali. Ele ficou, tipo, 20 segundos me focando. Ah, que droga. Nossa. Sério, velho. Que raiva. Quem viu o vídeo aí, você viu, mano. O que aconteceu? O cara, ele ficou me focando, velho. Tipo, ele esqueceu todos os players e ficou, tipo, um cara me focando. É, Xadu. Que isso, né? Nunca vi isso, né? É, velho. Nunca vi ninguém focando em ninguém, não. Mas vocês vão morrer agora. Esses 60 segundos, mano, ele tá ferrado na minha mão. Esse cara ficou me focando, velho. Caraca. Ele ficou me focando. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é horrível. Galera, morre aí, galera. Pra eu ganhar. Ó. Mano, eu nem tô no pódio mais, velho. Tô triste, velho. Tô triste. O cara ficou focando ali, velho. Normal, voltou normal, né? Falei. Beleza. Agora tá no monte. Eita. Eita, eita, eita. Ah, eu me joguei na água, velho. Muito bom. Eu me joguei. Muito bom, galera. Eu me joguei nadar, ó. Eita, eita, eita. Ei, meu Deus. Ai, eu morri já, caraca. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Noc, cagou o Pedro agora. Não. Já era, Pedro. Que? Ele é horrível, velho. Ai, não. Não. Como assim, velho? Tá indo três pra cima dele, velho. Não. Não. Caguei, velho. Caguei. Mano, eu sou muito bom disso aqui, cara. Ah, mano. Fiquei terceiro, mano. Nossa. Você não pode ser aquele cara lá que ficou focando eu. Meu amigo. Enfim, gente. Ficamos em segundo, entendeu? Mas, mano. Não vamos nos animar. Depois a gente pode tentar mais. Se vocês querem mais vídeo de Pari Games aqui no canal, mano, a gente pode tentar. Porque aquele Pari Games ali foi o dois. A gente pode jogar o um e o três, mano. Que ainda tem ali. Então, se vocês quiserem, mano, eu posso estar trazendo, beleza? Mas, enfim, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. O canal do Tech e do Xande vai estar na descrição do vídeo. Então, passa lá. Que são caras super legais. E eu recomendo muito. Eles também gravam Mine, séries. Então, vai lá. Passa lá. E dá uma ajudinha pra eles, beleza? Até amanhã. Às duas e às cinco e meia. Valeu. Falou e fui. Tchau. 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 Se inscreva no canal.